Música Bom dia, eu sou o Jorge Ferreira e este é o Jome em Rive TV. Foi assaltada uma carrinha de valores em Coimbra que envolveu armas e explosivos. O assalto foi feito em Taveiro com recurso a duas carrinhas pesadas, armas, explosivos e carros de alta cilindrada para a fuga. Digno de um filme de cinema, o assalto deu-se pelas 19h25, quando a carrinha de valores que ia pela estrada que dava acesso à via rápida foi imobilizada pelas duas carrinhas pesadas. Tendo seguido uma explosão na porta lateral da viatura, alguns tiros de incomodação para as pessoas não se aproximarem e o assalto terá demorado 1 a 2 minutos. Vamos então ver uma simulação 3D do incidente. Os ladrões terão parado a viatura pesada no meio da estrada que dá acesso à via rápida. Quando a carrinha de valores se aproximou, uma segunda carrinha embate por trás, a fim de imobilizar entre as duas carrinhas pesadas. De seguida, outros elementos do grupo terão saído de onde estavam escondidos e colocaram explosivos na porta da viatura, para abrir e ter acesso ao dinheiro do interior. Com o barulho da explosão, os moradores que se aproximaram e os automobilistas que pararam para ver o que se passava, foram alvos de tiros de incomodação para não se aproximarem. Depois, os ladrões puseram-se em fuga em veículos de alta cilindrada, parados num terreno perto da estrada. Os ladrões puseram-se em veículos de alta cilindrada. Dino de um filme de cinema. Eu sou o Jorge Ferreira e obrigado por terem assistido ao Jomei Rife TV. Eu sou o Jorge Ferreira e obrigado por terem assistido ao Jomei Rife TV. Legenda por Sônia Ruberti